É uma deficiência no idoso IASUKU Guguleur, vai recitar o IASUKU Guguleur, vai recitar o IASUKU cartão eleitoral. Sefe IASUKU Guguleur Agosto dos Santos, no residente João Ramos, informa IASUKU Guguleur, comunidade de Barac, vai recitar o IASUKU cartão eleitoral. Tamba distância, vai tratar o município do outro. Tamba não recomenda, vai estar, vai ter o atendimento do cartão eleitoral para a comunidade de Cira IASUKU Guguleur. A comunidade de Cira IASUKU Guguleur, vai recitar o IASUKU Guguleur, vai recitar o IASUKU Guguleur. A comunidade de Cira IASUKU Guguleur, vai recitar o IASUKU Guguleur. A comunidade de Cira IASUKU Guguleur. Tamba distância, a comunidade de Cira IASUKU, vai recitar o IASUKU Guguleur. tem que submeter a despopulação, nebelar acesso ao cartão eleitoral. Bairro escritório está municipal. Bairro escritório está municipal. Bairro escritório está municipal.